Olá, sejam bem-vindos a mais um Amelio Corre. Eu sou a Dan. E eu sou o Rafa. E hoje a gente vai falar sobre exames na Itália. Ontem eu fui fazer exames, inclusive, era um exame que eu estava pendente desde junho do ano passado. Exames de rotina mesmo, né? Exames de sangue e urina. Coisas normais. Coisas normais. E a gente vai contar um pouquinho de como foi a experiência, quanto que custa, como que faz. Enfim, começar do começo a médica de base, que a gente já falou no vídeo de saúde na Itália. A gente vai deixar o link aí pra quem quiser ver. E a médica de base passou alguns tipos de exame, de rotina mesmo. E pra marcar como que funciona, você vai numa central, tem duas opções, né? Ou você vai direto lá, só que você tem que chegar muito cedo, porque abre às sete e seis da manhã já tem gente na porta. Esperando. Você vai às sete horas da manhã, tira a sua senha, espera pra passar na recepção, pra depois você fazer o exame de sangue. E nessa recepção, você vai mostrar a empenhativa. O que seria a empenhativa? É o pedido da doutora, o pedido do doutor de base da família. Como no Brasil, que tem lá aquela folha enorme, né? Que eles escrevem tudo, é mais ou menos isso. Aqui é vermelhinha a folha. E aí você mostra e ainda tem que esperar. O que aconteceu? Aconteceu o quê? O Rafa tirou a senha pra mim, veio me buscar em casa. E depois de uma hora e meia ainda iam chamar minha senha pra ir na recepção. Pra pegar e dar entrada no exame efetivo. É, então seria muito demorado, tá? E o que a gente preferiu fazer? Sair de lá, ir até o hospital e marcar no hospital. Então você vai direto no hospital, pega uma senha, fica sentadinho ali, é mais tranquilo. A gente esperou ainda um tempinho, uns 40 minutos, pra poder marcar. Mas seria mais fácil. Eu marquei, pra bem, na verdade você não marca o horário. Você não marca a hora, você marca o dia. Isso, você marca o dia. Você tem ali das 7 da manhã às 9 horas da manhã pra chegar no local. Então a gente chegou 7 horas em ponto e já tinham 48 pessoas na fila que já estavam agendadas. Já agendadas. Fora as pessoas que fizeram como a gente da última vez. Que não agendaram e foram lá só pra fazer. Gente, assim, exames são coisas rotineiras, são coisas normais, são coisas... Às vezes não. Então, se às vezes uma doença, alguma coisa e você precisa fazer um exame, vai até o hospital, faz o agendamento e vai. Por quê? Às vezes você não tá muito bem, ficar esperando 2 horas pra fazer um simples exame de sangue é complicado. Vai, agenda e chega cedo, porque 5 minutos você sai de lá. Tirando o sangue, você entra, pega a senha e em 5 minutos você sai de lá. Mas chega bem cedo. Cedo, entrando sempre disso. Querendo ou não, foi muito rápido, passou bem rápido, né? Então, a gente chegou às 7 horas da manhã, 8 horas tava saindo. Demorou mais pra sair, chamar a senha. E aí, no que chamou a senha é muito rápido. São vários guichês. E o tipo, tinham duas mulheres, uma do lado da outra. Tinha um cara tirando sangue do meu lado, eu com uma mulher. E é muito rápido. E o meu exame de urina, eu já peguei o potinho no próprio hospital. Quando eu fiz o agendamento, eu peguei o potinho, tirei de manhã, no dia que eu ia levar. E levei já, tudo certinho. Entreguei pra enfermeira assim que ela tirou meu sangue. Então, pra tirar o sangue demorou 2 minutos. Não é isso, né, Rafa? Então, foi muito rápido. Depois de chamar a senha, 5 minutos você tá indo embora. É. Por isso que a gente recomenda. Vai fazer exame de sangue? Chega cedo, que você vai embora mais cedo. Sim. No final, ela ficou com o empenho ativa, tá? Que é o pedido dos exames, como a gente disse. Foram 11 exames, né? 10 exames. 9 de sangue e 1 de urina. E aí, ela entrega esse aqui. No final, ela entrega esse. Que é o valor aí, saiu esse valor de 52,30 pra todos esses exames. Lembrando que essa é a ULSS2. Unidade Local e Sociosanitária. Veneto Ásulo. Sim. Lembrando sempre disso. Então, esse valor é dessa região pra esses exames. Bem descrito aqui. Triglicerídeos foi 2,70. Exame de colesterol, 1,20. Vem descrito tudo ali. Todos os valores que você pagou, né? Então, o EasyMate, se você faz esse exame de rotina anuais, aqui na região, a gente vai gastar mais ou menos isso. De 50 a 60 euros. Sim. E é bem interessante, você vai numa maquininha, tipo, parece um guichê de shopping no Brasil, vamos dizer assim. Você vai pagar o estacionamento do shopping. Você vai pagar o estacionamento do shopping, e você põe sua carteirinha de saúde, que se chama tessera sanitária. E aí você paga ali, ou com cartão, ou com dinheiro. E lembrando que você tem aí um mês para pagar esse exame. Então, não é que você faz o exame. E já tem que pagar. Já tem que pagar. Eles te dão aí um tempo. E lembrando aí que eu fiz o exame dia 8 de fevereiro, e vai aí começar a sair dia 10, então... Dois dias, é uma coisa rápida. Bem tranquilo, tá? Depois disso, você vai levar esses exames, esses resultados, para o doutor da família, o doutor de base. Ele vai analisar, ele vai ver o que precisa ser feito, se o colesterol está alto, não está... Ele que vai analisar e vai te falar o que você precisa fazer. E aí, outra coisa, o médico da família, ele não vai te cobrar nada. Então, eu fui na médica, me consultei, doutora, vou fazer meus exames de base e tal, meus exames de rotina e tal, ela passou tudo. E o que eu paguei em total aí foi esse valor. Então, tipo, eu vou na doutora, peço exames, volto nela, o sistema de saúde aqui na Itália, tá? Então, é gratuito. Sim. Mas eu paguei só o exame. E aí, depende quais tipos de exame você vai fazer, se são mais caros, se são mais baratos. Mas, só para ter essa noção, que a gente achou interessante para compartilhar com vocês. Ah, uma coisa muito interessante, não precisa de 12 horas de jejum, são só 8 horas, inclusive na empenhativa, no pedido, veio escrito que a partir da meia-noite, mais ou menos, que até você ser atendido, tirar sangue umas 8 horas da manhã, então, não precisa passar fome. Água normal, lógico, para esses exames, mas dependente de cada exame, às vezes, precisa mais pesamento. É um exame de rotina, não precisa de 12 horas. Parece que algumas coisas aí já estão mudando, mas, enfim. Uma curiosidade, você tirou seu sangue no Brasil, o que você faz logo em seguida? Você vai tomar aquele cafezinho com aquela bolachinha que eles sempre deixam disponível. não tem por aqui. Não tem por aqui. Aqui não tem, infelizmente. Mas depois a gente foi tomar um bom café da manhã, com um brioche aqui, que eles tomam mais café da manhã. Quem está lá seguindo a gente no Instagram sabe disso. Está vendo. Eles sabem que a gente vai tomar esses cafezinhos da manhã. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham esclarecido algumas dúvidas sobre exames, como funcionam os exames rotineiros aqui na Itália. Um videozinho curto, mas quando eu fiz o exame, eu falei para o Rafa, pô, vamos fazer um exame... Não vamos fazer o exame, não. Eu já fiz o exame. Vamos fazer um vídeo falando sobre isso, que é uma coisa bem interessante, que às vezes a gente tem curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E não nos deixem de seguir a gente lá no Instagram. Nem aqui. Nem aqui. E se inscrevam. Um abraço. Até a próxima. Tchau.